Mal doeu, mas tá normal, mundão é grande e mulher tem demais Ancora eu não levo, muito menos mágoa, mas Viva sua vida em paz, que eu vou botar minha melhor roupa E pro rolê, curti e bebê, falei que ia me ligar e ligou Jesus Bill Rouse, K.U.E. começa Quem quer batalha pô, grita sangue Todo mundo com a mão pra cima Bota a mão pro altar aí família Uou, 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 uou Tudo fora do tempo, tá tudo errado, tá tudo errado Pode crer, pode crer Mano, cê sabe que cê é cabaço, tio, fazendo freestyle e agora cê não sobressai Ele é o Milhouse, só que eu percebi que cê rima mal pra carai Tio, vai se fuder, você tá ligado fazendo freestyle, cuzão Esse daqui é o Milhouse, pra que Milhouse? Se uma só pra mim seria satisfação Mano, então fica quieto, tio, rimando agora cê não tem rima para trocar Sinceramente meu verso aqui é bom e seu psicológico agora eu vou abalar Sem precisar entrar na sua mente Até porque sinceramente na moral cê é um cuzão Não entro na mente, eu não sou chave M Minha na canela eu sou chavão Mano, é isso, freestyle é compromisso E aí Milhouse, bota ele, bota ele, bota ele, bota ele Não sei fazer trap, mas eu vou fazer Suave, só pra zoar, só pra zoar, tio Só pra descontrair, porque a minha semana foi mó bagaceira, certo? Suave, vou fazendo a rima Só pra fazer rap, pra poder esclarecer Você é o chave, chave é Só que o chave, chave é Consegue ter caminhada mais do que você Cê tá entendendo meu parceiro Vou fazendo a rima, sou gangueiro Vou fazendo a rima verdadeira Cê tá ligado aqui, agora eu vou chegando um povo fistaleiro Eu sou aquele cara que te intimida Pode pá, que eu vou falando trunta E agora eu vou falando pra você Que na batalha você tá de touca Você pode entrar na minha mente Só não faz verso coerente Porque eu pego minha bike, eu pego minha moto TSG, dou um pinhão de vida louca, certo? Yeah, vamo lá, vamo lá, vamo lá Barulho para as rimas do Cauê Mil Rouse Jurados 3, 2, 1 1 a 0 Cauê Mil Rouse, recomece, filho Geral Família Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, eu quero ver Sank Quero ver, eu quero ver Sank Vou fazendo a rima bem bolada Agora eu vou fazendo a minha rima de improvisação Sendo que eu pego a sua costela Vou perfurando todo o consentimento do seu coração Presta atenção que eu vou chegar Agora eu vou falando pra você que eu sou um pesadelo Porque agora eu posso ser o chupaco Agora eu faço caco e te coloco no selo Eu não sei fazer beat Mano, agora eu vou tentando improvisar Sob o beat mais pesado Ter cala nessa bala Agora fala nessa rima que agora eu vou matar Saia de pisar, homem, cê sabe Isso é o atentado na palma Mano, eu sou gigante, sou boneco Agora eu posso Fazendo um freestyle agora Eu já tô entregue, mano É foda, mas eu vou aprender Eu vou voltar e não vou me arrepender Porque eu tenho que defender Isso daí é hip hop proceder Ele fala que é gigante, tio Só que sinceramente cê não aguenta o barque Você fala que é gigante, desculpa Porque de Gandhi eu prefiro ser Mahat Mano, então fica quieto Você tá ligado fazendo free Ele acha que é foda Só que eu não te denomino MC Ele fala que o Xavier tem mais caminhada Mas cê tá ligado que a rima é elaborada Mas ele não levantou E se não deixou pegada Cusão, não vai valer de nada Mano, você sabe disso Rap é compromisso Rima agora cê sabe Cê é um veto Ele só rima no boom, pep Cê não sabe trap Cê não é completo Mano, então é isso Pode pá Escroto Zoíra Escroto Que amiguinhos, cara Não, você foi muito fofinho agora De verdade Vamos lá, família Barulho para as rimas do Bill Rose Cauê 3, 2, 1 Cauê, próxima fase Tchau 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 Tchau